Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre mais um grande nome da iluminação cênica na Broadway, Teron Musser. Teron Musser nasceu como Kathleen Wieland, em Roanoke, Virginia, em 8 de janeiro de 1925. Os seus pais morreram muito cedo e ela foi colocada em um orfanato com apenas 2 anos de idade. Em 1929, ela foi adotada pelo reverendo George Musser e por sua esposa Hazel, que a rebatizaram como Teron Myrene Muser. Após o ensino médio, ela frequentou o Berea College, em Kentucky, e depois fez a sua pós-graduação em design técnico e iluminação na Yale Drama School. Depois de Yale, ela vai para Nova York, onde ajuda a fundar o Teatro Experimental Estúdio 7. Ela também desenhou programas de dança na Night Secondary Street Eye, o que a levou a uma turnê com o coreógrafo José Limon. Ela também passa pelo Stratford Shakespeare Festival, onde trabalhou com iluminação por mais 13 temporadas. Lá, ela aprendeu com Jim Rosenthal, que era a grande designer de iluminação dos grandes shows da Broadway, nas décadas de 1950 e 1960. Ela se juntou à United Scenic Artists, em 1956, onde foi convidada para projetar a iluminação para a primeira produção dos Estados Unidos de Long Day Journey Into The Night, de Eugene O'Neill. Entre 1956 e 1970, ela criou luz para grandes produções da Broadway, como The Entertainment, Ons Upon a Matrice, Any Wednesday Day, The Lion in Winter, Mom, A Delicate Balance, The Birthday Party, e Applause. A partir de 1970, a Sra. Murser entrou em seu período mais criativo e comemorado, quando iluminou renomadas produções, como o musical Foolis, A Little Night Music, Candide, Make a Mabel, The Wiz, Pessic Overtures, The Act, Dream Girls, e, é claro, A Chorus Line, que até hoje é um marco na Broadway. Em 1975, ela trouxe uma nova tecnologia para o design de iluminação da Broadway, ao ser a primeira a utilizar consoles de iluminação computadorizados em Chorus Line, no caso, os Multi-Kill da Mark Strange. Este novo sistema substituiu os equipamentos manuais e trouxe maior velocidade, abrangência e consistência na luz de cada apresentação. Logo, a iluminação computadorizada se tornaria o padrão da indústria, pois esse novo método poderia eliminar um ou dois eletricistas, e ainda assim aumentava muito a flexibilidade da luz. A Sra. Manser estimou que 40 a 50% dos movimentos de luzes em Chorus Line teriam que ser cortados se continuassem a ser operados de forma manual, simplesmente porque os humanos são muito mais lentos do que as máquinas. Teron também tinha um grande senso estético na utilização das cores, e foi responsável, junto com a empresa Rosco, pela criação de algumas cores do catálogo Rosco Lux, como o R56 Gipsy Lavander, o R05 Rose Tint, e o R96 Lime, uma cor que já pertencia ao antigo catálogo Roscolini. Teron Muser também tem uma cor criada em sua homenagem, que é o R365, Teron Delft Blue. A Sra. Muser também treinou uma geração de designers de iluminação, muitos dos quais foram seus assistentes, isso inclui Ken Brillington, Kurt Osterman, Rick Belzer, Kirk Buchman, Greg Mariner, Betsy Adams, Robert J. Red, Paul Palazzo, Kendall Smith, Brian Nason, David Lander, e Marilyn Reneigel, que se tornaria sua parceira vitalícia com quem viveu até a sua morte. Em 1997, uma grande publicação referiu-se a ela, como a designer mais prolífica do teatro americano, além de ser frequentemente chamada de a reitora dos designers de iluminação. Na verdade, o seu trabalho se estendeu da dança ao teatro off-broadway, passando pelo teatro de repertório por todos os Estados Unidos, Inglaterra, Europa e América do Sul. Além disso, ela ganhou três tones e ainda foi indicada para outros sete. Landerra é frequentemente acreditada por ajudar a estabelecer o design de iluminação como um campo separado do design de teatro, ajudando assim a liderar uma luta para torná-lo uma categoria separada dentro do sindicato que era a United Scenic Artists. Tradicionalmente, os designers cênicos lidavam com cenários, fantasias, adereços e também com as luzes. Em última análise, porém, ela insistiu que o design de iluminação era mais do que uma habilidade envolvendo as tecnologias, a eletricidade, a óptica e a física. Theron Musser morreu em 19 de abril de 2009, aos 84 anos, por complicações da doença de Alzheimer, na cidade de Newton, em Connecticut. E por dois dias, os teatros da Broadway diminuíram as suas luzes para homenagear a sua passagem. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei bastante de fazer. Então, deixem aqui o seu comentário para a gente saber a sua opinião. E se você ainda quiser, puder e tiver um tempo livre aí sobrando, você pode também assistir aos nossos outros vídeos aqui do canal. E sempre lembrando que os nossos vídeos são apenas fragmentos de grandes assuntos das artes cênicas e desta forma, eles não substituem a sua leitura e nem a sua pesquisa mais aprofundada sobre os temas ou personagens aqui mencionados. Então, a gente fica por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, pessoal.